Dá pra ver o mar além dos prédios Quase um remédio pra mal de amor Calma, me envolve, olho as janelas Sincronizadas, mudando de cor Ah, pensando nela Já posso esboçar um sorriso outra vez Ah, pensando nela Já posso esboçar um sorriso outra vez Dá pra ver o mar além dos prédios Quase um remédio pra mal de amor Calma, me envolve, olho as janelas Sincronizadas, mudando de cor Ah, pensando nela Já posso esboçar um sorriso outra vez Ah, pensando nela Já posso esboçar um sorriso outra vez E aí E aí E aí E aí E aí Choram nuvens fartas de saudade Tanta vontade nem se falou Toca o telefone, uma surpresa Voz sorridente que me encantou Tanta vontade nem se falou Tanta vontade nem se falou